Carreta de Ouro Carreta de Ouro Carreta de Ouro Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Olhar seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não anda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não anda mensagem outra vez Se não recairei Eu te superei Alô, meu amigo Juninho Watson E ele, meu amigo Sônia Corvão Tamo junto Alô, Sato que gelou Olha as florações A florações Tuma de Mossoró Alô, meu amigo Sassá Reigo Tamo junto Amém Tenda de Mossoró Alô, meu amigo Sassá Reigo Amém Amém explain Tenda de Mossoró Obrigado.